Olá, é no mês de fevereiro que se comemora o Dia Mundial do Rádio, um importante meio de informação e prestação de serviços. Em situações de emergência e desastres, o rádio informa, engaja e mobiliza. Quais os principais avanços alcançados desde a sua criação? Para falar sobre o assunto, convidamos a Adalto Soares, coordenador do setor de comunicação e informação da Unesco no Brasil. Olá, Adalto, seja bem-vindo. É um prazer recebê-la aqui no estúdio da NBR. Igualmente, Lília. Bom, inicialmente vamos falar da importância do rádio no Brasil. Pois é, o rádio é, para nós, da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, é a mídia mais importante. É a mídia que possibilita o acesso da maior parcela da população brasileira. Então, essa é a importância, fundamental. O Brasil é um país com uma dimensão continental, é um país que tem sociedades, povos, etnias distintas e o rádio, ele consegue alcançar praticamente todo o país. É fundamental a importância dele. E também o desenvolvimento do rádio no Brasil, desde o começo do século XX, é evidente que é a mídia mais consolidada, inquestionavelmente. E por que dessa vinculação da Unesco com o rádio? Pois é, a Unesco, ela tem no seu mandato a área de comunicação e informação. A área de comunicação e informação da Unesco divulga e promove no mundo o direito à comunicação. As populações necessitam ter o direito à comunicação e à informação. E esse é o papel dela junto aos países membros da Unesco, trabalhar o desenvolvimento das comunicações dos países. Então, e o rádio, ele é considerado para a organização o meio de comunicação mais eficiente no sentido da inclusão, do acesso à informação e dos direitos básicos das populações dos países do mundo. Bom, 13 de fevereiro é o dia mundial do rádio, né? Por que a Unesco escolheu essa data? Pois é, na realidade foi um pedido dos países. Em 2011, uma consulta pública foi feita a pedido da Espanha e foi feito todo um processo de identificação da relevância de se ter essa data. Em 2012, a Unesco proclamou a data. Em 2013, a ONU ratificou a decisão da Conferência Geral da ONU. Em 2014, de fato, a gente começou a trabalhar a data com temas específicos. Em 2014, a gente trabalhou a rádio e as questões de gênero, as mulheres, as meninas, no meio, no setor de comunicação, trabalhando no rádio. Em 2015, fizemos um trabalho intenso de trabalhar a questão da juventude e o rádio, qual a percepção dos jovens para essa mídia e como ele tem atuado, as questões do desenvolvimento do rádio e as novas tecnologias. Então, foi bem interessante. E esse ano, a gente está aí com o desafio de trabalhar a questão do papel do rádio em situações de emergência e catástrofes. E leva também principais objetivos. Pois é, os principais objetivos dizem respeito a aprofundar um pouquinho mais a percepção que a organização tem do papel do rádio. Sobretudo, ressaltando que para o rádio trabalhar, sobretudo nessas situações em que ele é imprescindível, que o rádio é imprescindível, que a liberdade de expressão e a segurança dos jornalistas sejam garantidas. Esse é um primeiro pedido que é feito. Uma outra questão é que se percebe que o rádio tem um impacto social muito grande e permite o acesso à informação. O que acontece muitas vezes nesses momentos de situações de emergência e desastre é que acontecem muitas informações truncadas, informações não muito claras. E que o rádio consegue dirimir tudo isso. Ele dá uma informação objetiva e que possibilita que pessoas se encontrem, pessoas sejam resgatadas e ajuda, sobretudo, o trabalho da defesa civil em determinados casos. E de forma rápida, né? Exato. Porque está lá no ar, já insere logo a notícia. Exato. Então, outro objetivo é que a rádio empodera sobreviventes, né? Os sobreviventes e as pessoas que estão mais vulneráveis nesses momentos de situação de emergência. E há um apelo também no sentido de que as frequências de rádio sejam protegidas, sobretudo nesses momentos. Porque, em última instância, muitas vezes sem energia ou em situações em que toda a comunicação não é possível ser estabelecida, o rádio ainda consegue fazer essa conexão. E ressaltar a grande importância, a grande mensagem é que o rádio salva vidas. É isso. Essa é uma das principais mensagens? Existem outras? São essas as mensagens, né? A questão da liberdade de expressão, a questão da segurança do jornalista, a questão da proteção das frequências de rádio e a questão do acesso à informação, de modo a dirimir dúvidas, que nesses momentos atrapalham muito o trabalho, tanto das pessoas responsáveis por dirimir essa catástrofe e dar informação às pessoas que estão diretamente relacionadas a elas, né? Qual o diferencial desse veículo em comparação com os outros veículos? O acesso. Ele tem uma maior... ele tem um acesso muito mais amplo. Ele... no Brasil, por exemplo, a Rádio Nacional da Amazônia, ela é poderosíssima. Muitas comunidades só se comunicam através do rádio, né? Então, assim... Então, há essas regiões remotas em que o rádio, né? Exato. É o único veículo de comunicação, de informação. E também a gente percebe uma identificação muito grande do papel do profissional de jornalista de rádio e uma identificação com o público. Isso também é uma coisa muito importante. E daí que a gente percebe que a possibilidade de uma comunicação comunitária se dá, sobretudo, pelo rádio, primeiramente. O rádio, ele tem essa capacidade de entrar na casa das pessoas sem ser tão invasivo. Outra coisa também que eu tenho que frisar é a questão do direito à privacidade. Em situações de emergência, o rádio consegue fazer isso e é menos invasivo. Aquelas pessoas que já estão sofrendo e que estão em situação de emergência são as pessoas vulneráveis ou que estão... os sobreviventes. Quer dizer, a atuação do rádio, ela consegue atender aos direitos de privacidade de uma maneira mais eficaz. Então, justamente isso, da distribuição da informação, dos serviços, como é essa atuação? O rádio, ele está estabelecido de uma maneira que ele já tem um acesso a muito, muito... uma capilaridade impressionante. E quando ocorre uma situação de emergência, ele já está estabelecido. Então, ele consegue atuar, informar, preservando as pessoas, empoderando as vítimas e garantindo os direitos de privacidade. Tudo isso está dentro do plano de ação de 2015, 2016? Tudo isso é a mensagem. A Unesco, ela usa muitos dias mundiais. Quer dizer, a Unesco é onde nós trabalhamos com uma forma de atuação no mundo. É o estabelecimento dessas datas mundiais, de modo que todo mundo se organize para falar de um determinado tema que é fundamental para o mundo. Então, o Dia Mundial do Rádio é um desses. Então, de três anos para cá, o mundo, e a gente tem feito um mapeamento no mundo, do que está sendo feito em cada país para esse dia. Então, cada cultura tem a sua forma de fazer esse trabalho. Então, no Brasil, a gente está dois, esse é o terceiro ano, cada ano a gente privilegia um setor das comunicações, o setor do rádio. O radialismo comunitário já foi tratado, a comunicação pública, as rádios públicas, a mídia privada também. Mas, assim, é fundamental para nós falar da importância dele, falar do futuro do rádio, falar da migração para a internet. E dentro disso tem a participação dos jovens também, né? Claro, pois é. O ano passado, o tema foi a juventude e o rádio. E foi muito importante porque foi importante para nós e a Unesco tinha muito interesse de saber qual é a receptividade dos jovens no mundo a esse veículo. E o que a gente sabe é que existem muitos aplicativos de desenvolvimento de programas disponíveis na internet e muitas rádios na internet. Então, a gente percebe que muitos grupos, muitas bandas, muitas iniciativas de jovens na área de música ou mesmo na área de educação estão interessados em utilizar esse veículo para divulgar a sua visão de mundo, a sua forma de perceber o mundo. E o rádio está presente, isso é inquestionável. Então, assim, as novas tecnologias, o que está acontecendo é mudar. Mudou a mídia, né? Está mudando a mídia para digital. Mas a forma de fazer comunicação do rádio se mantém da mesma forma, com a mesma pujança, com o mesmo gás, com a mesma verba. Isso é inquestionável para a gente. E o papel das rádios comunitárias? As rádios comunitárias, elas estão cada dia... No mundo, as rádios comunitárias são um fenômeno muito importante, inquestionável. No Brasil, a gente tem avançado nesse sentido, no reconhecimento da importância pelo governo. E a gente percebe que o radialismo comunitário tem muito a ganhar com esses recursos da internet, pelo baixo custo de produção de programas e de transmissão. Então, a gente percebe que o radialismo comunitário, ele tende a crescer, focando em temas específicos. A gente sabe agora que tem rádios que tratam estradas, que tratam determinados setores da sociedade, determinados lugares da cidade. É da cidade, é do bairro, é da rua. A gente percebe que há uma criatividade com relação a isso. E também é muito importante a gente falar que a Unesco privilegia muito também o papel das mulheres na rádio. Isso é fundamental para nós também. O olhar das mulheres nas programações e trabalhando e atuando também é fundamental para nós. A pesquisa de mídia de 2015, realizada pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República, ela mostrou que o rádio é o segundo meio de comunicação mais utilizado pelos brasileiros. O que isso representa? Pois é, reforça a importância do veículo, reforça a importância do rádio como esse meio de comunicação tão de baixo custo. Isso é uma coisa que a gente tem que enfatizar muito. Baixo custo, a penetração e a linguagem, que ela pode ser mais próxima, ela pode ser mais eficaz no sentido de levar a informação de uma forma mais eficiente. Mais versátil. Mais versátil, é. Isso, a palavra. Versátil. Então, para a gente encerrar rapidamente, tem aquele mito que a rádio vai acabar. Vai acabar mesmo? De modo algum. A gente percebe a Unesco, ela tem não só divulgado a importância, como no trabalho que a gente tem feito agora, nesse terceiro ano, fica evidente a importância e a receptividade da população para esse veículo. E no caso desse ano, né, assim, para nós, não existe essa possibilidade, sobretudo porque a rádio salva vidas. Ok? Adalto, muito obrigada pelas explicações e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Lília. A Unesco agradece o espaço aqui. Obrigada novamente. Outras informações no site da Unesco. E para rever essa entrevista, acesse o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto